Primeiro eu tive uma experiência sobrenatural, quando eu fumava o Matinho Verde, né? E aí Deus entregou uma revelação e aquele momento eu parei de fumar, ele tirou aquilo de mim. Eu senti a presença de dois anjos do meu lado, comecei a chorar em um culto isso. Eu entrei muito louco, era pra eu ficar louco umas três horas, e quando entregaram a profecia, aquilo sumiu de mim. Então eu percebi, isso não é natural, eu conheço isso, a droga, há muitos anos. Beleza, depois eu fui liberto do pó branco, das rocks, tudo, das pedras, enfim, né? De forma sobrenatural também. Então a arte, ela influência, ela entra sem filtro no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Tanto pra quem já é crente, ter obras cristãs em casa, porque se não é cristão, não tem meio termo. Não existe estabilidade ou neutralidade, ou é de um reino ou é de outro. Então se não foi produzido por um artista cristão, se não tem uma mensagem cristã, tem uma mensagem da oposição. E aí turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast especial, colab com Positivamente aqui, no primeiro congresso internacional legado cristão em São Paulo. E nós estamos aqui hoje com um convidado especial, se você der uma olhadinha, você vai ver aqui atrás da gente muitas obras, e essas obras estão diretamente ligadas a ele. Eu tô aqui com o Vitor Hugo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, também super feliz em participar com vocês aí. Muito bom, mostra suas mãos aí, porque artista é assim mesmo, olha como é que vem. A gente tava aqui pintando, tava ele lá fazendo a pintura e veio direto pra cá, porque aqui tá tudo acontecendo, né? Nós estamos aqui num congresso de educação e família e princípios e valores, pra que a gente possa resgatar a verdadeira arte, né? Resgatar a arte genuína, né? As criações que vêm de fato por meio e intermédio do Criador. E ninguém é melhor do que você pra falar sobre isso, porque a gente já teve uma conversa ali em algum tempo que a gente pôde bater um papo, e ali você compartilhou com a gente esse processo de decisão em que você trabalhou durante muito tempo com a arte no mercado de negócio secular e agora você tem feito essa transição pra o meio cristão. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Cara, eu praticamente nasci em uma galeria de arte, meu pai tá desde os anos 70 no mercado, já teve moldurarias, galerias, escola de arte, enfim. E então eu cresci nesse ambiente, de uma forma bem resumida, né? Tive problemas com drogas na adolescência, bem pesadas assim, e parei na Cracolândia, no final da história, e foi de onde Deus me resgatou. E aí quando ele me tirou desse ambiente, eu voltei pra esse universo da arte e tal, mas meu pai tava bem decepcionado, assim, com toda a razão de eu ter vindo tudo aquilo, então ele deixou eu me virar, assim. Então eu comecei a vender quadros na Avenida Higienópolis, eu morava lá em Higienópolis na época, praticamente na rua ali, peças antigas e tal. Então disso, de uma forma bem resumida assim, surgiu a Galeria Victor Hugo, isso há 23 anos atrás, eu me converti nos anos 2000. E aí, cara, eu comecei a trabalhar com os leilões em São Paulo, comecei esse lado mais comercial da arte, também acompanhar vários artistas na época, né? Cláudio Tosi, Emanuel Araújo, entre outros artistas, grandes artistas, Rubens Geschman e tal. Tive o prazer de conhecer os maiores artistas do Brasil, conviver com eles. E depois de um tempo também conheci o Cobra, ele começou a frequentar a minha célula em Higienópolis, tive o prazer de acompanhá-los, ele, Andressa, família e tal, durante um tempo. Eu e minha esposa e eu tive mais contato com a street art, que eu já era bem apaixonado assim pela arte urbana, né? Pô, acho que hoje em dia todo mundo circula pela cidade e o contato com a arte tá muito mais democrático, né? Antigamente só na Europa, no Louvre, enfim, que a gente tinha esse contato bem legal com a arte e hoje a galeria, a cidade virou uma galeria. Então, eu me peguei em um ambiente assim, em um momento, onde eu tava fazendo leilões e, pô, tendo lucros altíssimos assim, tipo de 300 mil, 500 mil por mês de lucro líquido e eu me peguei triste muitas vezes, né? Tinha barco, jet ski, casa na praia gigante. E, cara, Deus começou a me falar, eu tenho um propósito pra você através da arte, não é só pra você enriquecer e viver bem tal. E isso começou a me incomodar muito, foi onde a gente começou a orar mais, eu e minha esposa, Renata, pelas artes cristãs, e onde surgiu a Peace Art Gallery. Então, é um braço da Vitor Hugo que nós estamos expondo essas obras hoje. Que legal! E, assim, a sua história, a gente falou de forma resumida, mas a gente tá falando de uma pessoa que, em um dia, tava na Cracolândia e, de repente, essa pessoa agora, ela tá pintando quadros e tá num ambiente com pessoas extremamente bem-sucedidas, da alta classe social. Como que você enxerga o agir de Deus na sua vida pra que você chegasse aonde você tá aqui? Cara, assim, de uma forma bem resumida, né? Eu tive a primeira experiência em trindade com Deus. Então, foi sobrenatural, eu tinha passado uns dias lá em trindade usando tudo que é tipo de drogas, acabou tudo, todo mundo foi embora e eu consegui uma carona até o Batuba. No meio da estrada, eu resolvi descer desse carro. Os caras falaram, cara, você é louco? Você tá no meio da estrada? Eu falei, me deixa aqui. Porque eles começaram a usar drogas dentro do carro. Eu já tava alguns dias sem usar nada. E Deus já tava me incomodando ali naquela situação. Quando eu desci do carro, eu vi uma casinha no meio do mato e eu fui pedir orientação. Quando eu tava indo, eu tive uma experiência com um anjo ou com um homem que era um anjo de Deus naquele momento. E ele falou, Deus me enviou pra falar com você. Quando ele falou isso, foi muita autoridade espiritual. Eu caí de joelho no chão, minhas pernas bambiaram. Nunca eu tinha tido aquela experiência. E ele começou a profetizar que eu tinha sido escolhido como um homem de Deus, como um pregador do Evangelho, como um pastor na época. Aquilo tudo era loucura. Minha vida era totalmente contrária. Embora eu tive uma base na infância, meu pai frequentava uma igreja evangélica, a Maranata, mas minha mãe era da Umbanda, enfim, eu faço até um paralelo com Moisés, né? Deus me levou pros lugares mais zoados, assim, digamos assim, e mais simples também. Eu morei na periferia mais simples de Santo André durante muitos anos e meu pai morava em Genópolis, nos lugares mais nobres. Então eu transitei nesses dois mundos. Quando eu me converti, de uma forma também sobrenatural, Deus me libertou das drogas. Primeiro eu tive uma experiência sobrenatural quando eu fumava o Matinho Verde, né? E aí Deus entregou uma revelação e naquele momento eu parei de fumar, Ele tirou aquilo de mim. Eu senti a presença de dois anjos do meu lado. Comecei a chorar em um culto isso. Eu entrei muito louco, era pra eu ficar louco umas três horas e quando entregaram a profecia, aquilo sumiu de mim. Então eu percebi, isso não é natural. Eu conheço isso, a droga, há muitos anos. Beleza. Depois eu fui liberto do pó branco, das rocks, tudo, das pedras, enfim, né? De forma sobrenatural também. Então eu vejo o agir de Deus a minha forma. Ele é rei, Ele é soberano, Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E como Ele fez isso por mim, Ele entregou a vida dEle por mim. Quando eu entendi, eu falei, eu quero entregar a minha vida pra você. Meus sonhos, minha família, minhas finanças, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E há 23 anos atrás isso aconteceu e vem acontecendo o processo cada vez mais. E agora, nos últimos anos, primeiro eu entreguei a capoeira. Quando eu me converti, eu era professor de capoeira. Mas a igreja era muito tradicional e tudo era pecado na época. Política, religião, essa questão da igreja mais antiga, tudo era do diabo, né? E aí eu entreguei a capoeira, sofri muito, porque eu jogava capoeira todos os dias, todos os dias. Eu era extremamente dedicado. Mas amém, era pra Deus. E agora, de quatro anos pra cá, eu venho entregando a minha galeria. E o ano passado foi literalmente, assim, teve um evento na minha igreja chamado Avalanche. E aí o líder desse evento chamou e falou, cara, Deus tem um propósito pra você através da arte. Pinta quadros cristãos e tal. E aí a gente montou essa exposição. Na época, eu nem tava pintando tanto. Tava pintando só pra mim ali. E aí eu entendi, de uma forma resumida, na minha antiga igreja, uma vez precisou de um baterista que não tinha. Eu falei, eu toco bateria, vou estudar e toquei. Depois de dois anos, precisou de um saxofonista. Eu falei, eu vou estudar e vou tocar. E agora eu precisei de um artista. Alguns se perderam no meio do caminho. Eu falei, Deus, derrama essa graça sobre a minha vida. Eu já tinha estudado arte na infância com a escola do meu pai. Voltei a pintar. Então vejo que o Agir de Deus tem sido sobrenatural em todos os aspectos. Maravilhoso. Agora, olhando pra esse evento que nós estamos aqui hoje. nós estamos no primeiro congresso internacional legado cristão. A gente, dentro da educação, a gente entende que a cultura é uma das áreas de influência para manipulação da educação. Para a influência da educação. Por exemplo, nós temos vários quadros aqui ao nosso redor. então nós temos um quadro. Eu tenho um quadro aqui na minha frente que é um Mickey com uma bíblia na mão. A gente tem aqui outros quadros atrás que você pode falar quais são os quadros que estão aqui atrás que são quadros empáticos de impactante. nós temos o Salvador Dalí aqui, o Davi ali do lado que é do Tinelo, o Davi, nosso artista da galeria também e do Boas Novas. Ali uma provocação. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Então é trazendo uma pergunta mesmo para que a pessoa reflita e aqui é um evento mais cristão então para ela entender onde está o meu coração verdadeiramente. Onde está o meu tesouro? Perfeito. E a gente entende que a arte ela tem uma influência sobre as pessoas. como você enxerga hoje essa influência da arte na vida das pessoas? Cara, eu creio que a arte influencia a sociedade em todos os aspectos. A música, a literatura, o cinema, as novelas, um exemplo rápido. A Globo sempre anunciou que o pobre na favela é super feliz. O rico é o empresário que trai a mulher e ele não presta e mata todo mundo. Ou seja, qual que é a mensagem subliminar? Cara, ser pobre todas as novelas são iguais. Só mudam as pessoas os cenários, mas a mensagem subliminar é a mesma. Então, assim, traição, vingança, ódio sempre vai ter em todas. Então, ser pobre é legal, pô, na favela é feliz, o rico é não presta. Então, qual que é a crença das pessoas? Cara, o inconsciente, ele quer prosperar e tal, mas as crenças limitantes não deixam. Porque, cara, eu não posso ser rico, porque senão eu não vou prestar. Ou seja, o dinheiro é sujo, então eu não quero ter muito dinheiro. Se ele é sujo, eu vou ficar sujo. Então, a arte influencia em todas as camadas, em todos os aspectos. Eu vejo na cidade hoje vários grafites, não tenho nada contra as pessoas, mas a mensagem que eu vejo na cidade, a maioria, exemplo, duas mulheres juntas com criança no colo falando, o amor é livre. Ou coisas do tipo, né, homossexualismo, aborto. Então, é a mensagem que está sendo pregada nos prédios da cidade. Então, cada um leva uma mensagem. A nossa mensagem é de um reino, de paz, amor, esperança, verdade. Jesus não é religião. Eu me converti, eu era muito louco. Então, Jesus, ele é maravilhoso, ele está muito acima de religião. Ele é perfeito, ele é tudo o que todo mundo precisa. Todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer ter esperança, todo mundo quer alguém que seja leal. As pessoas querem ser leais, honestas, felizes, abundantes. Então, esse é o evangelho. Isso é Jesus, né? E como que você acha que esse trabalho que você está fazendo hoje pode ajudar as pessoas a receberem uma mensagem diferente e terem a sua vida transformada através desse tipo de arte que você faz? Cara, primeiro assim, eu tive um cliente há um tempo atrás que ele tinha muita vontade de praticar hipismo, cavalo e tal. Ele não tinha nada a ver com o contexto social dele, ele não entendia isso. Social, econômico, enfim, nada. Econômico até que sim. E ele ficou muito tempo pesquisando por que esse desejo tão intenso. E aí, fotos da infância dele, ele descobriu que no quarto dele tinha um quadro de um cavaleiro pulando de hipismo. Cara, foi um trabalho de psicólogo, psiquiatra, coach, até ele encontrar esse... gerou uma crença, uma neuroconexão e um desejo ardente de praticar aquele esporte. Então esse é o objetivo do Mickey. O objetivo é que as crianças leiam a Bíblia. O Mickey é uma figura bonita, a gente sabe de toda mensagem subliminar por trás e tal, mas se a criança vê esse quadro em casa, no quarto e tal, cara, corre-se a grande probabilidade dela ter mais interesse em ler a Bíblia, porque nós somos o que vemos, o que sentimos, o que ouvimos. Então a arte, ela influência, ela entra sem filtro no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. tanto para quem já é crente, ter obras cristãs em casa, porque se não é cristão, não tem meio termo, não existe estabilidade ou neutralidade, ou é de um reino ou é de outro. Então se não foi produzido por um artista cristão, se não tem uma mensagem cristã, tem uma mensagem da oposição, ou do humanismo ou do satanismo. Então esse é o nosso objetivo com a galeria, escolher os melhores artistas cristãos, os que têm o coração no reino e trazer uma mensagem de paz, amor e esperança através da arte para quem já é cristão, para quem não é cristão e se possível grafitar o mundo com essa mensagem, os prédios, criando eventos, palestras, cursos e movimentos da street art para que essa mensagem seja divulgada, difundida de forma ampla. Muito bom, você falou sobre o efeito da arte no inconsciente das pessoas. A gente sabe que a visão ela é um dos cinco canais sensoriais do ser humano e por meio da visão as pessoas também são influenciadas, as pessoas também criam o seu comportamento de vida por aquilo que elas veem. Então, dentro da programação neurolinguística, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de VACOG, que são os cinco canais sensoriais, visual, auditivo, sinestético, olfativo e gustativo. Dentro da criação da arte, existe uma ciência para criar isso, existe uma estrutura que é desenvolvida através do artista. Então, existe uma intencionalidade na hora da pintura, existe uma intencionalidade na hora de você criar. Explica um pouquinho mais para a gente como que funciona essa ciência por trás da arte, da pintura que vocês realizam. Cara, existe sim de forma consciente ou inconsciente, porque existe a ciência que eu não domino tanto a questão matemática, o abstracionismo relacionado à natureza, tem todo um estudo por trás disso e tal, mas também existem as técnicas e a intenção de quem faz. E também por quem esse artista está sendo influenciado. Então, quando eu pinto um quadro, os artistas que eu conheço do reino, os cristãos e tal, os caras estão orando, louvando a Deus, produzindo obras com o propósito de edificar lares, empresas, famílias, negócios e tal. E assim, eu vejo muito no meio circular obras, a gente vê há pouco tempo, homens nus, crianças tocando. Então, em tudo existe uma intenção. Quando a pessoa coloca um quadro em casa, se ela não souber exatamente a origem, por quem for feito, ela pode literalmente estar colocando um portal, digamos assim, uma maldição dentro do lar dela e começar as crises financeiras, familiar, no casal, enfim, é muito mais sério do que a gente imagina. A arte carrega... Vou dar um exemplo bem rápido, tá? Eu tenho um cliente que ele foi herdeiro de uma grande companhia de aeronaves no Brasil e tal, e ele ganhou um quadro do avô dele que era europeu, passou para o pai dele, o pai fez questão de deixar esse quadro para ele. Ou seja, a obra foi produzida no século XIX. Ele nasceu, sei lá, em 1940, enfim, não lembro exatamente o ano do nascimento dele. Ele herdou esse quadro, ele tinha vários irmãos, era uma família extremamente multibilionária, terrenos em vários lugares do mundo, uma companhia de avião e tal. Então ele herdou esse quadro e depois de um tempo essa empresa faliu, quebrou, e eu fiz o leilão dessa família, já fiz o leilão da família Safra, aproveitando já do Olavo Setúbal, algumas coisas e tal. Então ele... Eu fui na casa dele e comecei a observar o quadro, era lindo, maravilhoso, um quadro europeu, top. E aí eu falei para ele, cara, você já reparou que nesse quadro tem uma figura de um menino, uma criança, que tem uma mão igualzinha a sua, ele tinha uma mão doente, a mão esquerda dele não nasceu inteira, nasceu só um pedacinho. E o quadro era exatamente igual a ele. Quando ele entendeu aquilo, e ele entendeu a atmosfera espiritual por trás daquilo, acho que ele deve ter sido impactado no sobrenatural. Eu creio que aquele quadro foi feito como um sinal daquela família, não sei exatamente aquela família que eles adoravam e tal, mas foi como se fosse uma resposta lá na frente que teria um filho daquele jeito e tal. Então eu vi como uma arte profética do outro lado da história, né? E quando ele entendeu isso, ele começou a chorar. Ele falou, cara, eu tenho esse quadro há 30 anos e eu nunca reparei isso. Ele falou, o menino é igualzinho, ele é extremamente parecido e com a mão doente. E ele nem existia quando essa obra foi pintada. Então a arte, ela é profética, ela carrega uma mensagem natural, assim, né, humanamente falando e cientificamente, esses estudos por trás da arte e espiritualmente, profeticamente, muito profundo, né? Perfeito. A gente tem visto recentemente algumas manifestações proféticas por meio de arte e pintura. A gente vê, por exemplo, pessoas que estão num ambiente de culto e durante aquele ambiente de culto a pessoa está pintando. Isso é algo que, na sua visão, é algo profético. Como acontece essa manifestação profética através da pintura? Você consegue trazer para a gente essa referência de como que isso acontece? Você já experimentou isso? Você já viu pessoas que experimentaram isso? Como isso acontece? Cara, isso é uma bênção, assim, de uns anos para cá eu percebi que as igrejas estão orando muito pelas artes, vários artistas estão sendo levantados por Deus, alguns galeristas como eu. Eu nunca quis ser artista, eu trabalhei com vários artistas, eles começaram a desviar e tal, então, embora a gente, todo mundo tenha sua veia artística, eu perdi alguns artistas para o mundão e eu falei, agora eu vou pintar, precisa de alguém, eu estou aqui e mais para organizar esses soldados, esses exércitos e esses generais do reino aí. Então, as igrejas, elas têm preparado um caminho muito lindo profeticamente nos cultos, orando pela arte brasileira, pela arte mundial e tal. Eu acho que esses artistas, eles fazem um papel maravilhoso, profético, como se fosse uma interseção mesmo ali pela nação, pela arte. Eu gosto que esses artistas, eles estudem também tecnicamente, tenha um trabalho interessante. A gente não pode ser uma subcultura, eu nunca vi uma banda subir no altar para fazer uma música profética, ou seja, toda música é profética, principalmente no altar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, as bandas ensaiam, estudam, traz uma arte muito louca, uma música perfeita no sentido técnico, ensaiado. Então, os artistas de igreja, eu vejo que alguns são ainda mais amadores, fazem uma arte mais simples. Agora, o papel deles é fundamental, profeticamente, espiritualmente, mas eu peço publicamente que eles se qualifiquem. Nós somos uma contracultura, a cultura do reino, a cultura da paz, do amor, da esperança. Por que contra? Porque o mundo é o mundo do maligno. O que nós vemos hoje? Guerra, traição, depressão, enfim, tudo o que é contrário. Então, nós nascemos para trazer a verdade, que é o amor, a paz e a esperança. Então, é necessário trazer com excelência essa arte, né? Então, Deus está levantando artistas profissionais para que dentro da igreja e fora as pessoas percebam que nós somos artistas, assim como aconteceu com o Cobra nos últimos anos. O Cobra conquistou o mundo, né? E glória a Deus, as pessoas estão vendo que ele tem uma qualidade técnica excelente, ele tem se posicionado cada dia mais como cristão, e eu creio que é isso, para isso que nós fomos chamados, para trazer uma obra com excelência, tão boa quanto o que está rolando ou melhor, algo que nunca se viu, nunca se ouviu, nunca sentiu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para nós, e também através da arte. Entendi. E você já viu essas manifestações do pessoal que está lá no altar, na igreja, pintando, você já experimentou isso, nem você, você já teve essa experiência ou viu alguém que teve essa experiência e o que as pessoas dizem acerca dessa manifestação ali no ambiente de culto? Cara, eu estava pintando uma obra agora ali, estou todo sujo na última palestra que teve agora, e assim, a presença de Deus quando a gente se posiciona para fazer a obra, é a mesma que um levita que está consagrado vai sentir. Entendi. Então a gente sente que Deus está nos usando para trazer algo, uma mensagem, então isso é maravilhoso, já vi várias vezes na minha igreja, rola essas pinturas ao vivo e tal, como eu nunca tinha, eu nunca tinha pintado ao vivo, primeira vez hoje, eu pintava mais no ateliê, porque a pintura para mim era uma forma de adorar a Deus, então eu pintava sozinho lá no meu ateliê e tal, hoje foi a primeira vez que eu pintei ali publicamente, então eu realmente senti essa presença e creio que os artistas que estão na igreja estão sentindo e estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para ativarem outros artistas da plateia ali e também para manifestar o reino através das artes. Então, você é influenciado pelo Espírito Santo naquele momento criativo, você, quando vai fazer, quando você vai construir a arte, você já chega com intencionalidade naquilo que vai ser feito ou você chega ali totalmente disponível para Deus e naquele momento você vai deixar que o Espírito Santo direcione você sobre aquilo que deve ser feito, como que é esse processo criativo profético ali naquele momento, você sabe definir isso ou é algo que você ainda está descobrindo? Cara, eu creio que assim, o cara que ele vive com o coração no reino, ele está fazendo essa criação o tempo todo, então antes do evento ele pode preparar o que ele vai produzir, eu vejo isso como um profissionalismo melhor, um artista profissional é quase impossível ele chegar num prédio e pensar o que é que eu vou pintar aqui, então isso não quer dizer que o Espírito Santo não foi tocando no coração dele, um exemplo, o pregador da noite, ele não vai chegar na hora abrir a Bíblia, pode ser, pode ser, legal, mas normalmente ele vai preparar um discurso e Deus vai usar ele dentro daquela linha teológica que ele separou e aí coisas vão sair ali que ele não imaginava, eu vejo a arte da mesma forma, a gente faz um projeto, prepara o que vai ser produzido ali para ter um norte técnico, para uma coisa profissional e tal, e Deus usa naquele, antes com certeza e no momento de forma sobrenatural, agora tem artistas que produzem uma coisa mais de repente abstrata, sei lá, um concretismo, uma geometria, enfim, então pode ser que naquele momento ele deixe a Deus usar e saia alguma obra naquele momento, também tem essa linha, né? Então é basicamente como se realmente fosse ali o pregador que vai pregar, ele prepara o esboço da mensagem e no momento que ele está lá e ele vai ministrar a mensagem, pode acontecer inclusive de Deus por meio do Espírito Santo trazer para ele ali textos bíblicos que não contém naquele esboço ou então pode acontecer inclusive também do próprio Deus mudar tudo, então estava ali programado para fazer uma coisa e de repente não, não é isso, é outra coisa, isso também pode acontecer durante a criação e arte. Com certeza, exatamente igual a uma pregação, a gente prepara o discurso direitinho, de repente chega alguém lá com uma demanda e fala com você e Deus fala, é isso, é para ele a mensagem ou de repente uma revelação mesmo, cara, você vai pintar X porque alguém, uma família vai entrar hoje e pediu essa experiência, então produz, com certeza, Deus conduz os seus filhos de forma natural, e sobrenatural. Muito bom, e agora enxergando a influência da arte, a importância da arte no cotidiano das pessoas, enfim, de modo social e também agora com a cosmovisão, a visão de mundo cristã, o quanto que você acha que é importante que se levantem esses artistas e que esses artistas, eles tragam uma arte que aponte para a realidade de vida cristã? Cara, é extremamente importante, se você tem o coração no reino, você é artista, a gente tem pouco tempo aí no sentido profético, eu falo isso porque eu me posicionei como artista e com arte cristã, por quê? Porque eu perdi alguns amigos para o suicídio mesmo, de tão triste e depressivo, o cara se matou, ou seja, para esse não tem volta, então assim, se você é um artista é extremamente importante que você se posicione influenciando essa geração através da arte, seja na música, na literatura, no cinema, no teatro, nas artes visuais para trazer a mensagem do reino mesmo. Essa foi a pergunta, né? Foi. Como você enxerga a arte no impacto evangelístico? Cara, total. Meu, é assim, eu tenho, eu vou abrir publicamente porque eu não tenho problema nenhum se outras pessoas fizerem, isso é bem comum, na verdade, até fora do mercado, quando eu estava no tradicional, uma das minhas vontades é reunir 66 artistas, cada um estudar um livro da Bíblia e grafitar isso pelo mundo, ou seja, fazer um projeto de arte, imagine Gênesis, né? Deus criou tudo, nós não somos filhos do macaco, a não ser que você escolha isso, Êxodo, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, José, Juiz, Ruth, Samuel, enfim, todos os livros carregam uma mensagem, então, isso seria extremamente evangelístico, pregar o evangelho na cidade de São Paulo, no Brasil, no mundo, e os prédios estão aí, os outros artistas estão pregando a mensagem que eles acreditam, né? A favor do aborto, enfim, de toda essa questão e vai chegar, vai além, daqui a pouco são assuntos mais pesados, né? Liberar a pedofilia, daqui a pouco liberar até suicídio, sei lá o quê, então, a oposição não para, então, nós como, como cristãos, né? Como embaixadores aí do reino, nosso papel é anunciar o reino e as artes visuais, cara, dentro de galeria, fora de galeria, no mercado tradicional, na cidade, nos prédios, a gente tem um mundo para pregar através das artes visuais, né? Qual você enxerga que é a maior dificuldade hoje nessa parte de você conseguir evangelizar através das artes visuais? Cara, a maior dificuldade é que a esquerda se uniu muito e eles têm milhões disponíveis para organizar os eventos e a igreja se fechou há anos atrás atribuindo tudo ao diabo, então, a arte do diabo, as finanças, a economia, a educação, a política, enfim, então, o cristão, ele consome muito pouco arte, ele ainda é muito manipulado pelo sistema, ele compra Louis Vuitton, Gucci, Prader, Messe, tal, ele financia o mercado multitrilionário, ele é manipulado, mas quando chega no reino, ele ainda tem o coração fechado, não abençoa um artista, não compra uma obra ou outros movimentos até, então, o que nós precisamos de ajuda dos políticos, dos pastores, da liderança das igrejas entenderem que as artes visuais elas são muito poderosas até no sentido de a gente pode pintar a cidade inteira, os prédios e a gente precisa de apoio, esse tem sido o maior obstáculo, eu fiz leilão durante muito tempo, cara, as pessoas compram quadros de um milhão, tem fila de espera, eu tenho fila de espera para comprar quadros de artista que eu não encontro às vezes, cara com um milhão, um milhão e quentos mil e um quadro, às vezes, um pré-evangélico de dois mil, de dez mil, vinte mil, o cara acha absurdo, ou seja, ele não entende o que é arte, a arte, o cara pode, é um investimento também, eu cansei de ver artistas que compram quadros comigo de cinco mil e vendeu por cem mil depois de um tempo, então é isso que eu quero criar também no meio cristão, um mercado para que os artistas valorizem, para que seja um investimento, um fundo de investimento, igual é lá fora, rola bilhões de dólares, não é à toa, cara, em dezembro, novembro, do ano passado, a gente teve vários leilões em Londres e Nova York com obras sendo vendidas por 150 milhões de dólares, 90 milhões de euros, então isso é muito aquecido no mundo, todo mundo se beneficia, é um ganha-ganha, o cara que compra, investe, ele ganha muito, depois na venda, ou seja, é o mercado, não é só para deixar em casa decorando, a arte ela carrega uma mensagem poderosa, maravilhosa, ela vai ficar para várias gerações, como tem sido, então a gente tem começado um trabalho cristão agora, eu creio que isso vai ficar, se a gente tiver mais 200, 300, 500 anos de história, essas obras vão permanecer, e quanto mais os cristãos se envolverem nesse universo, mais longe a gente vai conseguir ir, né? e a gente está com você, você já sabe, a gente já conversou aqui nos bastidores, a gente está junto, a gente está aqui no Congresso Internacional Legado Cristão, e esse congresso, ele tem o objetivo de trazer consciência a nível educacional para famílias que tem a cosmovisão, a visão de mundo cristã. Quando nós lemos ali, no nome está escrito Legado Cristão, qual é o legado que o Vitor Hugo gostaria de deixar nesse mundo? Cara, o principal legado é a minha família ser salva, para meus filhos serem cristãos até o fim, porque promessa ser fiel até a morte da arte e a coroa da vida, eu, minha esposa, meus filhos, e depois através da arte a gente criar esse movimento forte do mercado cristão, das artes visuais e para museus, criar os maiores eventos da história cristã, hoje é um marco para mim, eu estou no Memorial da América Latina, um lugar que eu passo aqui desde criança, já vi muita coisa terrível acontecendo aqui, então estar expondo aqui já é um milagre, uma bênção, e enfim, e quero criar os eventos, se não for eu que sejam outros cristãos, cristãos, Bienal de Street Art, SP Arte Gospel, Arte Rio, vamos que vamos, pode usar a ideia, o importante é que o rei seja adorado, é tudo para ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ele, e que outras pessoas depois dê sequência nisso, SP Arte Gospel, Rio Arte Gospel, Bienal Arte Cristã, São Paulo, Londres, Nova York, os leilões dos artistas bombando, entendeu? Então, e depois que isso continua em outras gerações. Muito bom, é isso meus amigos, estamos aqui encerrando esse podcast de hoje com o nosso querido amigo Vitor Hugo, é isso mesmo? É assim que você... E também Águia, agora eu estou com trabalho na arte também, Vitor Hugo como galerista, minha esposa tem assumido mais essa frente, e eu tenho feito os trabalhos, para quem quiser seguir depois, arroba Águia Street Art, e arroba VH Art Gallery, que é o meu Insta, e a galeria é arroba, posso falar isso? Por favor. Arroba Galeria VH Oficial, então vamos lá, recapitulando, arroba Galeria VH Oficial, arroba VH Art Gallery, que é o meu Insta, que eu ajudo os artistas a entenderem o universo da arte, e arroba Águia Street Art, que é o nosso trabalho de pintura. Agora se posicionando como Águia. É isso aí. Muito bom, então vá atrás aí, siga ele nas redes sociais, acompanha esse trabalho, incentiva esse trabalho, porque como vocês podem ver, é um trabalho muito necessário, e se Deus quiser, e eu acredito que ele quer, a gente vai ver o Águia aí, nas paredes, nos prédios, nas galerias, e não só ele, mas muitos outros que virão através dele, porque você tem servido de inspiração, principalmente nesse cenário onde a gente vê esse posicionamento partir muitas vezes para enfatizar o outro lado, e você está mostrando aqui que Deus pode ser glorificado através da arte, então siga aí, acompanhe o trabalho dele nas redes sociais, acompanhe a gente aí que você vai ver mais do Águia junto com a gente aí também, e muito mais Deus vai fazer, tá bom? Estamos encerrando então o nosso Espiritualmente Podcast em collab com Positivamente, e também Legado Cristão, que Deus abençoe vocês, até o próximo episódio, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.